E aí, censuradas? Ó, eu sei que tá todo mundo nesse clima de férias, já maratonou tudo que tinha pra ver e já tá sem novidades pra assistir, né? Então, eu descobri vários lançamentos pra vocês e vim falar tudo aqui nesse vídeo pra vocês assistirem hoje mesmo. Vamos pro vídeo? Gente, a minha primeira dica é um curta-metragem lésbico que estreou essa semana, então vocês não vão saber dele em mais nenhum lugar. Ele se chama Unzafart e se passa todo através de chamadas do FaceTime, recratando as dificuldades e a realidade dos relacionamentos à distância. Então, se você tem um relacionamento à distância, vai lá assistir e vê se é realmente assim que funciona. A próxima dica se chama Uninvited e é um drama cômico sobre a autodescoberta de uma garota chamada Beth. Ela tá na escola ainda e ela tem aquele grupinho meio popular que ela anda. Só que, apesar de ela já ter um namorado há muito tempo, ela começa a sentir coisas por uma garota da sua sala. E aí, esses sentimentos vão acontecendo muito rápido e ela fica muito na dúvida sobre se deve ir fundo nesse relacionamento, né? Ou deve continuar na vida que ela já tem com o namorado dela e tudo mais. E aí, ela fica nesse embate dentro dela por conta das pressões mesmo da sociedade. E vocês vão ter que assistir pra saber o final, porque eu não vou contar spoiler aqui, né? E estragar tudo pra vocês. Pra finalizar, eu vou indicar pra vocês Prone Night, que é um curta que se passa no famoso baile de formatura. E a gente vai acompanhando o dilema que uma das garotas que é finalista pra rainha do baile vai passando durante toda a noite. Ela é aquela garota que é o modelo a ser seguida, sabe? Toda certinha, faz tudo como os pais querem que os filhos façam. Então, ela não se assume, ela vai pro baile com o cara que a escola inteira shipa ela e acha que eles devem estar juntos e tal. Então, ela vai pro baile com ele porque o sonho dela é ganhar a rainha do baile. Ela colocou na cabeça que ela precisa ser a rainha do baile e não quer abrir mão disso de jeito nenhum. E ela tem uma namorada. Só que ela não assume de jeito nenhum a namorada. E a namorada já tá cansada disso porque ela já tem tempo juntas e ela quer, pô, tá de boa com a pessoa que ela ama, né? E aí chega nessa noite da formatura e a Kelly acaba ficando muito confusa e repensando os objetivos dela, o futuro dela e tudo que ela fez esse tempo todo. Então, assistam pra ver o que é que se passa na mente dela e que decisão ela vai tomar no fim das contas. Bom, essas foram as minhas dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, ative as notificações pra receber os próximos vídeos que vêm por aí e se inscreve no canal pra você ficar sabendo tudo o que acontece por aqui. Além disso, se vocês puderem, me sigam lá nos dois Instagrams que estão aqui na tela e se inscreve no meu outro canal, que é o Vick Fakini Atriz. Um beijo e até depois de amanhã. E aí